Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora na programação do Notícias Agrícolas é safra de laranja. Fundecitros divulgou ontem sua nova reestimativa de produção, a gente continua em alerta para a questão do greening, preocupa bastante ainda o setor e para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso nós vamos conversar com dois especialistas e dois porta-vozes da Fundecitros hoje. Quem está aqui com a gente então é o Vinícius Trombini e o Marcelo Miranda. Sejam muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, é um prazer estar falando com vocês e com a audiência. Muito obrigado. Seja bem-vindo Marcelo. Eu que agradeço o convite para estar falando desse importante tema hoje, dessa tributura. Então, só para quem está nos assistindo entender como é que vai ser o nosso bate-papo hoje, Fundecitros tem número novo de estimativa de safra, a gente vai conversar um pouquinho com o Vinícius condição do cinturão para ver como é que está a condição desse pomar e na sequência a gente conversa com o Marcelo que vai fazer o alerta e as orientações em relação ao greening, tá certo? Dito isso, Vinícius, vamos lá então. Qual é esse novo número? A gente tem mudança em relação ao primeiro dado de vocês. O que nós temos hoje de novidade, meu caro? Então, a colheita já avançou, né? Cerca de 30% de toda a produção já foi colhida, especialmente das precoces, né? As precoces têm em torno de 85%, mais ou menos, de colhido. E os números dessas laranjas, das variedades mais precoces, não atingiram, né? O tamanho deles, o peso dessa laranja por laranja, não atingiu aquilo que estava previsto. E aí a gente teve uma redução nessa primeira reestimativa da safra. A primeira estimativa foi publicada em maio, né? Com aproximadamente 317 milhões de caixas. E agora, nesta reestimativa, o número cai quase 3 milhões de caixas, vindo para 314 milhões de caixas, aproximadamente. 3 milhões de caixas é bastante coisa, né, Vinícius? De novo, a gente tem aí, então, uma safra que vai se confirmando que vai ter um número diferente do que o previsto anteriormente. É o segundo ano já que a gente tem problema na produção, Vinícius? Nós já estamos no terceiro ano de cerca, né? Mas esse volume representa um crescimento de cerca de 19% em relação ao ano passado, mas ele atinge a média histórica, né? Então, é equivalente à média do cinturão citrícola, né? De safra. E o que ocasionou essa perda foram as chuvas, né? Então, embora a gente esteja num período melhor de chuvas, né? Era um pouco melhor do que o do ano passado, uma distribuição melhor, as chuvas vieram bem abaixo da média histórica, né? Choveu praticamente a metade do esperado da normal climatológica para esse período. Então, as chuvas mais baixas ocasionaram um prejuízo no crescimento dos frutos, né? E por isso, essa quebra de safra nas laranjas precoces aí, que são as primeiras que são colhidas nos pomares. Vinícius, é fruto menor, a gente tem um rendimento mais comprometido, é isso? Aí a gente tem que usar mais fruta para preencher as caixas. É desse jeito que a gente precisa avaliar mesmo? Exatamente. Então, são necessários mais frutos para completar 40,8 kg, porque eles estão mais leves, né? Então, são frutos menores de tamanho e de diâmetro, né? Então, são frutos mais leves e aí precisa de mais frutos para completar uma caixa. E Vinícius, queria que você falasse um pouquinho da taxa de queda, então, que vocês também trouxeram atualização referente a esse número. O que a gente tem em relação a isso? Bom, a queda, a gente teve um ajuste, né? A gente sempre projeta a queda, é um ajuste muito pequeno, né? A gente projetou com 20% de taxa de queda estimada para todo o período, né? Até o encerramento das colheitas e ela se mostrou um pouco abaixo disso. Então, hoje, ao invés dos 20% projetados, está em 19,8%. E Vinícius, qual que é a condição agora, né, do cinturão citrícola? A gente tem observado que para algumas outras culturas há uma preocupação muito grande em relação ao retorno da chuva, principalmente porque alguns modelos meteorológicos estão indicando aí, pelo terceiro ano consecutivo, a possibilidade de um laninha interferindo de novo no regime chuvoso. para a laranja e para o setor de cítricos, como é que a gente está em relação a isso? É, de novo, né, a gente está com menos chuvas no cinturão citrícola, né? Já pelo terceiro ano consecutivo do que a normal climatológica, né? O que é esperado para o período, né? Então, isso vem ocasionando esse problema que a gente está tendo, né? Então, laranjas muito miúdas, né? No ano passado, além da seca, né? E foi uma seca muito mais grave do que essa, né? A gente teve uma estiagem a mais grave, crise hídrica, aí dos últimos 90 e tantos anos, né? E a gente teve as geadas também, né? Então, no ano passado, as chuvas foram, as condições climatológicas, no geral, foi muito pior, né? Do que nós estamos vivendo agora, nesse período. Ainda para essa semana, a gente tem previsão de chuvas no cinturão citrícola e em todas as regiões. Então, as chuvas, elas vieram em menor volume, mas elas estão vindo mais bem distribuídas, né? Sem aqueles longos períodos de seca completa, né? Que a gente vivenciou no ano passado. Então, nessa semana ainda, até sexta-feira, nós temos aí previsão de chuva no cinturão citrícola, em média, em torno de 12, 14 milímetros, desculpa, 12 milímetros, 14 milímetros no dia, 6 milímetros no outro, na média, nas regiões. Mas a gente tem regiões aí que a previsão já é uma chuva boa, né? De 20 milímetros. Por exemplo, em Brotas, Porto Ferreira, Limeira, 18 milímetros, para quinta-feira. E isso é válido tanto para São Paulo quanto para Minas, Vinícius? Sim, em Minas também, no Triângulo Mineiro, até sexta-feira, contando a partir de hoje, até sexta-feira, no Triângulo Mineiro, a média da previsão atual, do momento da fotografia de hoje, é 19 milímetros. No norte, também incluindo aí Bebedouro, 30 milímetros. Altinópolis, 21 milímetros. Votuporanga, 31 milímetros. São José do Rio Preto, 31. E aí a gente vai entrando na região centro, com cerca de 38, 35 milímetros, Duartina, Brotas, né? Porto Ferreira, Limeira, Avaré e Tapetinga, em torno de 40 milímetros. Então, a chuva até sexta-feira, se ela se concretizar, isso vai ajudar bastante esses frutos que ainda estão nas árvores, né? Das laranjas de meia-estação, a pera, mesmo as tardias, a continuarem o seu desenvolvimento e ganharem peso, né? Então, o cenário é bem mais positivo do que do ano passado, por isso a safra também é melhor do que do ano passado, que é esse crescimento de 19% aí no projetado até o final das colheitas. Quando é que a gente deve ter uma nova informação referente ao volume de safra, Vinícius? Em dezembro. Então, em dezembro é a nossa próxima reestimativa, né? Aí sim, a laranja pera, né? Já vai ter um percentual de colheita bem superior ao que está hoje. E a gente vai ter condição também de ter uma fotografia sobre as colheitas da pera, né? Hoje ainda está muito cedo, né? Índice cliente aí cerca de 20% de colheita da pera, então ainda o volume é muito baixo. Então, no dia 12 de dezembro, a gente traz os resultados aí dessa colheita da pera, né? E depois, na sequência, as próximas que vão ser só no ano que vem, as próximas reestimativas, aí sim, trazendo as variedades tardias. Então, o que a gente tem hoje até o momento é uma safra que é melhor do que a do ano passado, 19% a mais. A gente tem uma pequena redução nessa reestimativa quando a gente compara com a primeira que vocês divulgaram no primeiro semestre e o clima continua no radar. É isso, Vinícius? É isso. Na média, então, nós precisamos de três frutos a mais para completar uma caixa e a taxa de queda caiu 0,20%. Dos 20% projetados, hoje a gente está com 19,80% de taxa de queda projetada. Então, na média, a mudança é muito pequena, né? É uma redução de 0,9%, cerca de 2,8 milhões de caixas aí, quase 3 milhões de caixas a menos. E falando em chuva, Vinícius, a gente sabe que nessa época do ano é preciso ter uma atenção maior aí para o greening que também tirou o sono aí do produtor e do Fundecitrus no ano passado. Por isso que a gente convidou o Marcelo Miranda para participar com a gente desse bate-papo hoje, né, Marcelo? Para você explicar para a gente, de fato, qual é o cenário que o produtor tem. A gente está com a primavera aí batendo na nossa porta, se essa é uma época do ano que é favorável para o piscilídeo. O que a gente tem de informação e por que essa atenção do produtor em relação ao greening ainda é muito importante. Marcela, a bola é sua agora. Obrigado. Bom, essa época do ano, né, é uma época, historicamente, no nosso cinturão citrícola, como o Vinícius falou, você começa a ter um pouco mais de chuvas e, com isso, de modo geral, os palmares começam a vegetar mais. E a gente falando de greening, só lembrando, né, é uma doença que não tem cura e ela é disseminada no campo, nos palmares de cítrus, por um piscilídeo. É um insetozinho pequeno, né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia como se fosse um mosquito da dengue, né? Então, ele tem que se alimentar numa planta doente e depois transmitir para uma planta saudável, né? E o piscilídeo, então, ele gosta dessas condições do final de inverno, da primavera, porque ele depende desse brotinho. Então, começa a chover, as plantas vão vegetando, elas vão soltando os brotinhos, o piscilídeo se reproduz nesse broto e, com isso, você tem um aumento da sua população. E tem alguns trabalhos já publicados aqui pelo Fundecitrus, analisando os dados que a gente tem um sistema de monitoramento, né, aqui no cinturão citrícola, historicamente, esse período do ano, principalmente final de julho, agosto, setembro, outubro, até meados de novembro, você tem o chamado pico populacional desse inseto, pela condição favorável para a sua reprodução e também uma condição favorável para a sua dispersão, né? Que ele sai do ano de um pomar para o outro, né? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante atenção. É um inseto que, o ano inteiro, a gente tem que tomar, tem que ter bastante atenção com ele, mais esse período, mais ainda, porque a população fica maior. E, Marcelo, nesse mesmo período do ano passado, a gente estava com uma insegurança muito grande em relação ao grino, o Fundecitrus já começava a falar, fazer as campanhas, enfim, da necessidade de ter essa atenção maior para o produtor. Quando a gente compara com o ano passado, né, 22 com 2021, qual o cenário que a gente tem hoje? O produtor ainda precisa estar atento? Continua sendo grave? Qual que a gente tem de atualização? Sim, o grino, o produtor tem que ter bastante atenção, é a doença mais grave da citricultura, né? Infelizmente, é uma doença que ainda não tem cura, já foi estudada no mundo inteiro, onde se planta laranja tem problema com grino, com exceção de algumas poucas regiões, né? Mas as mais importantes, como aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Flórida, né, até a doença reduziu bastante a safra lá, a gente tem, então, sempre estar atento a essa doença. Infelizmente, como você comentou, no ano passado, e esse ainda continua, a média, a população do psilíde, ela ainda continua muito alta. Então, ela já vinha alta e esse período do ano ela fica mais alta ainda, né? Então, a gente, o produtor tem que ter bastante atenção, cuidado no monitoramento desse inseto. Estudos do Fundecis demonstraram que a bactéria, né, que causa essa doença, quando o psilíde se alimenta, principalmente no broto, é que ocorre a inoculação dessa bactéria, a transmissão. Então, o produtor tem que fazer o controle, o monitoramento, né, por meio de armadilhas adesivas amarelas, né, que ele é atraído com a amarela, então ele cola nessa armadilha, fazer esse monitoramento e fazer os seus calendários de aplicação, de controle, né, para que manter essa população em baixos níveis populacionais e tentar reduzir a disseminação da doença. Era isso que eu ia te perguntar agora, Marcelo, o que o produtor precisa fazer nesse momento para evitar que a gente tenha problemas mais severos por conta do greening? Esse momento pede o que do produtor? É, pede uma atenção especial, tem que reforçar a questão do controle, né, tem que ser um controle um pouco mais rigoroso, então, o monitoramento, como eu falei, é importante, que ele vai definir os locais da propriedade, de onde que esse inseto está chegando, como eu falei, né, eu gosto de fazer uma analogia com o mosquitinho da dengue, então, o monitoramento, ele vai falar assim, o inseto está vindo de fora ou ele está criando dentro da minha casa, que seria o palmar de laranja, né, a propriedade. Então, se ele tiver, por exemplo, vendo presença da fase jovem do psilídeo, que são as ninfas nos pomalhos, se ele estiver criando no pomalho, alguma coisa está errada no manejo dele, ele tem que corrigir isso daí, ou é a frequência de aplicação de produtos, ou é a dose do produto, ou é o volume de aplicação, alguma coisa está errada, ou até mesmo a falta de rotação de produtos, que a gente pode falar um pouquinho mais depois. Então, são vários fatores que ele tem que entender. Se ele não está ocorrendo isso, o inseto só está vindo de fora, o Fundeciso também recomenda um trabalho de parceria entre produtores, para eliminar essas fontes de inóculos, essas fontes de criadores de psilídeo, às vezes, no pasto, tem plantas de limão que nascem esporadicamente, ou pomares que não estão sendo manejados, para que todos façam um controle conjunto, e com isso a gente conseguir manter a população do inseto baixo e a sanidade na nossa citricultura, que é muito importante para a nossa economia. Marcelo, vamos falar um pouquinho então dessa questão da rotação que você pontuou para a gente, o que é isso na prática, se é muito difícil para o produtor colocar isso em atividade, se é para todos os produtores, como é que funciona isso? A questão de, quando a gente fala de controle de uma praga e do psilídeo, não é diferente, são vários métodos de controle. Nós temos a aplicação de inseticidas químicos, que é uma forma de controle, Fundeciso vem estudando outras formas de controle mais sustentáveis, também como inseticidas biológicos, que é bastante interessante, que pode ajudar, e também outras formas. Então, a gente busca um manejo integrado, várias técnicas de controle. Com relação aos inseticidas, o que a gente tem que tomar cuidado? Quando se aplica um produto, ele não pode ser repetido, porque senão o inseto pode se tornar resistente a esse produto. É a mesma coisa quando a gente toma um antibiótico, né? Como a gente fala, não pode tomar o mesmo antibiótico, senão você vai ter um problema de resistência da bactéria. Com o inseto é a mesma coisa. Então, cada produto, ele tem diferentes produtos, eles chamam de modos de ação, como que ele atua no inseto. Então, a gente sempre tem que estar rotacionando, por exemplo, se vai fazer, no mínimo, utilizar três produtos com diferentes modos de ação. Então, você usa o modo de ação A, aí controla aquela população. Se ficar um pouquinho de população resistente, depois você entra na próxima aplicação com o B, que vai controlar, e na terceira aplicação você já entra com o modo de ação C, que vai ser diferente do A e do B. Então, com isso, a gente consegue evitar esse problema de resistência, que ocorre não somente com o psilíde, mas com qualquer inseto praga na agricultura. Marcelo, então, retomando, a gente precisa prestar atenção com o greening o ano todo, mas é nesse período de primavera que o produtor precisa estar atento a esses manejos mais rigorosos, é isso? Isso, nesse momento é o manejo mais rigoroso, mais atento. É o ano inteiro, infelizmente, 24 horas, 27 dias por semana e 360 dias por ano, né? Mas a gente tem, nesse período aí, vamos falar, esses quatro, cinco meses, é o que a gente tem que tomar mais cuidado. E sempre preconizando fazer um controle conjunto. Algumas regiões que a gente consegue fazer um controle conjunto com os produtores, todos fazendo, você consegue manter a população do psilíde baixa e também a gente consegue ver que a incidência da doença, né? Ela consegue ficar mais estabilizada, não ter picos, crescimentos significativos. E, Marcela, só pra entender, o greening nessa fase que nós estamos da safra agora, quais os problemas que ele traz? Ele já traz perda de produção pra essa safra que a gente tá em curso ou pro ano que vem? É, normalmente, quando a planta, isso depende muito da idade, não muito depende da safra em si, depende da idade que a planta é contaminada. Se a planta, ela é contaminada jovem, por exemplo, uma plantinha de um, dois anos, ela não vai ter um potencial produtivo, nunca vai chegar na fase adulta com potencial produtivo, ela tem até que ser substituída. Se o pomar, ele é infectado, por exemplo, uma planta de seis, sete anos, que já é uma planta adulta, se ele é inoculado, demoram seis meses pra começar a mostrar os sintomas. E aí, quando esse sintoma vai progressivamente aumentando, e com isso vai reduzindo, vai tendo queda de frutos, né? Então, um pomar adulto, se ele for infectado agora, por exemplo, nesse mês de setembro, a gente vai começar a ver alguma perda daqui a um, dois anos. Mas, essa planta, isso que é muito importante, essa planta, se ela não for removida, ela vai ser uma fonte de inópolis. Então, outros piscilídeos vão chegar lá, vão se alimentar nessa planta e vão disseminar pra outras. Então, você vai aumentando a incidência. Por isso que o manejo do green, além do controle do piscilídeo, é muito importante também a remoção de plantas doentes. Marcelo, tem mais algum ponto importante pra esse momento, em relação ao green, que eu não tenha te perguntado, que você acha que é importante a gente deixar aqui pros produtores? Fique à vontade. Minha sugestão, são alguns pontos importantes, seria a atenção na questão do monitoramento, muita atenção que a gente vem observando na questão da rotação de inseticidos. Pra fazer uma rotação, o custo aumenta, mas se a gente não fizer a rotação, infelizmente, a gente não vai ter... O piscilídeo se torna resistente, ele vai progressivamente aumentar e contaminar todo o pomar. Então, a gente precisa, tem que fazer essa rotação. É mais crítico ainda no nosso caso. E também seguir as boas práticas, né? Ter um pulverizador regulado, ajustado, que tem uma boa cobertura, que você consiga pulverizar realmente só a planta, sem ter desperdício e também sem contaminar o ambiente. E tentar utilizar os produtos. A gente tem uma lista no site do Fundecitrus, né? Que chama Protecitrus. São os produtos que estão em conformidade com os países importadores. Então, são produtos que já passaram por um crivo maior, né? Em termos de sustentabilidade. Então, essa é a nossa recomendação. Muito bem. Marcelo, Vinícius, obrigada, viu? Pela participação de vocês, pela disponibilidade. Eu já deixo o convite aberto pra vocês voltarem aí até dezembro. A gente tem bastante coisa pra acompanhar. Casa aberta para o Fundecitrus. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até mais. Obrigado. Obrigado. Portanto, essa atualização do Fundecitrus pra safra de laranja, o número que o Fundecitrus divulgou ontem, então, é de 314,09 milhões de caixas. Esse número fica um pouquinho abaixo da primeira estimativa divulgada no primeiro semestre de 2022, mas ele é mais positivo do que a safra de 2021, que além da seca sentiu bastante os impactos da geada. Mas olha só, o número ele é positivo, a safra ainda não tá no potencial que o Brasil tem de produção, ainda por conta das condições climáticas, os frutos, eles continuam menores, isso acaba ocasionando um rendimento da safra comprometida, e tem um alerta que o Fundecitrus continua alertando, que é o produtor precisa estar atento ao combate ao grime. Nós conversamos aqui com o Marcelo, que trouxe pra gente que esse período agora da primavera, retorno das chuvas, ele é mais favorável pra incidência da doença, essa que é a principal praga da citricultura, então o produtor precisa estar atento, o Fundecitrus vem fazendo uma campanha aí, já tem um ano de combate ao grime, é preciso fazer, então seguir as orientações, como o Marcelo deixou, ele falou que em alguns casos, na maioria dos casos, o produtor precisa de fato fazer a remoção dessa planta, rotação de aplicação de manejo, também é um ponto interessante, que aí acaba combatendo de forma mais eficaz esse problema, e com a retomada das chuvas, então esse é um ponto de alerta pro setor de citros aqui no Brasil, tá certo? A gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, tá todo mundo esperando bastante aí, esperando de fato pela retomada da estação chuvosa, a gente tem uma onda de calor aí passando em áreas também de laranja do país, então tudo isso a gente tá monitorando mais de perto pra continuar buscando as melhores informações, e o que você precisa de fato saber pra continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, vou ficando por aqui, agradeço muito sua audiência e companhia, mas já a gente tá de volta, não sai daí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NotAgri, e para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. E aí,